A AMB está inaugurando uma nova relação com os parlamentares de todos os estados para trocar experiências e intensificar o diálogo com a magistratura. O primeiro passo foi dado no dia 24 de fevereiro em Brasília. Com o apoio da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a AMB realizou um café da manhã com os senadores e deputados da bancada fluminense. Nós trabalhamos com a patologia das reis. O judiciário tem muito a contribuir e esse intercâmbio com certeza vai produzir bons frutos para a magistratura e para o Brasil. O parlamento precisa saber as necessidades do poder judiciário, da justiça brasileira e a gente também precisa saber quais são as dificuldades que o parlamentar tem para compreender as nossas necessidades. Este foi apenas o primeiro encontro com os parlamentares de muitos que virão. A intenção do presidente da AMB é se reunir frequentemente com deputados e senadores para ampliar a interlocução em defesa dos projetos de interesse da magistratura, como a PEC 46, o ATS e o reajuste dos subsídios. Dos políticos do Rio estiveram presentes o senador Lindbergh Farias, o representante do senador Marcelo Crivella Ailton Cardoso e os deputados federais Washington Reis, Alessandro Molon e Sérgio Sveiter. Eles elogiaram a iniciativa da AMB e concordaram que é preciso estabelecer um diálogo permanente do poder legislativo com a magistratura. Esse estreitamento entre o legislativo e a justiça é muito importante para o bom andamento dos trabalhos, essa interação, essa parceria na confecção das leis. Defender a magistratura é defender o sistema republicano no país. O poder judiciário é um poder que tem muito contribuído para o avanço em várias áreas do nosso país. Todo cidadão que tem um direito seu ferido, uma perspectiva de ter um direito seu ferido, só tem um local para recorrer, que é o poder judiciário. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que é do Rio de Janeiro, fez questão de participar do encontro. Ele considerou a atitude da AMB importante para expor aos políticos a realidade e o papel da magistratura. Isso foi realmente fundamental para uma magistratura forte, fortalecida, atuar no parlamento com essa interlocução, muito importante. O vice-presidente de Assuntos Legislativos da AMB, Diógenes Ribeiro, e o diretor da Secretaria de Defesa de Direitos e Prerrogativas, Cláudio Delorto, também participaram do encontro, que foi considerado produtivo pela diretoria da entidade. É uma oportunidade do Legislativo saber quais são as preocupações da magistratura brasileira, exatamente o que a sociedade tem transmitido aos juízes, e nós procuramos ser um interlocutor junto ao Congresso Nacional, para que o Congresso possa também ter informações sobre os desejos da sociedade brasileira. Nós pretendemos fazer essas reuniões em outras ocasiões, com outros deputados, senadores de outros estados da federação. com duas finalidades básicas. Uma delas é defender os interesses, ou tratar os interesses associativos e institucionais da magistratura, e a outra finalidade seria prestar uma contribuição relevante ao Congresso Nacional nas matérias e na legislação que permite o Senado Federal, que diz respeito à legislação que é de asilo.